Muito bem, estamos ao vivo mais uma vez, com mais um Conjectura aqui na nossa página do Facebook. Então, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindos ao nosso episódio número 20. Hoje, com a presença do Dr. Rodrigo, para falar sobre negacionismo e também sobre os aspectos psicológicos envolvidos. O Rodrigo vai nos explicar melhor. Você que nos acompanha já sabe, então, estamos ao vivo aqui todas as segundas e quintas-feiras, às 11 horas da manhã, no horário de Brasília. E, é claro, posteriormente você pode acompanhar o nosso trabalho pelas nossas outras redes sociais, Spotify, Instagram. Também pelo YouTube, onde nós divulgamos as nossas lives. E, aqui, a nossa iniciativa, um canal de divulgação, de contato com o público para explicar, defender as ciências humanas, expor um pouco dos trabalhos que são realizados dentro da academia. Enfim, Rodrigo, seja muito bem-vindo à nossa iniciativa. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado. Eu quero, inicialmente, agradecer a vocês. É uma iniciativa bem bonita que eu venho acompanhando, assim, na medida das minhas possibilidades. Venho procurando acompanhar vocês. E conheço já o Wayne há algum tempo. Agradeço especialmente ao Wayne pelo convite, mas também fico bem satisfeito de conhecê-lo, Danilo. E vamos lá, né? Então, a ideia, como vocês mesmos colocaram, é a gente tentar pensar esse episódio que nós estamos tendo de uma pandemia a partir de alguns elementos, né? No caso, aqui, o objetivo é a gente trabalhar esse aspecto da negação da pandemia. Então, para começar, eu vou iniciar com uma fala do Litré, num texto seu chamado Das Grandes Epidemias, em que ele diz que a desgraça é supersticiosa. O que isso tem a ver, né? Isso remete a uma coisa que também Susan Sontag fala, que é do aspecto metafórico da doença. Então, notadamente, quando a gente fala de doenças que são de uma amplitude muito grande, né? Que fogem apenas de um caráter individual e passam por uma questão coletiva, né? E esse aspecto metafórico, ele mostra que a doença, ela vai para além de uma questão que é puramente de saúde, né? E que atinge outras esferas de funcionamento humano. Então, nesse sentido, eu vou colocar ênfase no que eu estou chamando aqui de índice de ruptura dos laços sociais que essas ocasiões de grandes epidemias provocam, né? Então, a peste, ela tensiona os laços sociais ao extremo. É peste aqui num sentido mais geral, né? O Arthur falava que, em ocasiões de peste, os quadros da sociedade se liperfazem. Então, um outro, o Litré também diz o seguinte, né? As grandes calamidades têm, em geral, o efeito de deixar predominar o egoísmo e o instinto de conservação, a tal ponto que apaga todo outro sentimento e transforma o homem numa espécie de besta maléfica. Mas para que a gente precisa do Litré se a gente tem a Bahia, né? Então, na Bahia, se diz farinha pouca, mil pirão primeiro. A ideia é basicamente essa, né? Bom, os exemplos são muitos, né? A peste de Atenas, contada pelo Tucídides, na história da Guerra do Peloponeso, ele diz o seguinte, né? Não se fazia caso de piedade ou de impiedade. Ninguém acreditava que viveria o suficiente para ter de pagar suas próprias faltas, né? Prestar conta de suas faltas. Então, buscava-se o ganho e os prazeres rápidos. Na grande peste do século XIV, houve perseguição aos judeus. Nas epidemias de cólera também, a gente vai voltar um pouco a isso. E hoje a gente tem episódios como os que nós estamos vendo aqui, né? Por exemplo, como as carreatas da morte. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é que as epidemias, elas potencializam um traço paranoico de funcionamento. E isso já desde a marca inicial, da primeira compreensão das epidemias, que é a ideia de um castigo divino por alguma falta. Esse é um traço que aparece... Tanto na literatura grega quanto na Bíblia, né? E que vai se repetir e chega até o... Oi, Rodrigo. Alô, o Enio, me ouve? Sim. Nós temos essa linha... Rodrigo, se você nos ouve, acho que está tendo um probleminha aí na sua conexão. Bom, a gente teve um... Alô, voltou? Deu uma panezinha aí. Isso, voltou agora. Voltamos? Perfeito. Voltamos? Sim. É, desculpa, aí está tendo uma instabilidade. Bom, então eu estava dizendo, né? Na peste de Atenas, culpava-se os peloponenses de envenenarem a água de Atenas. Na grande peste do século XIV, culpava-se os judeus. Dizia-se que os judeus estavam mancomunados com os mouros para envenenar as águas, etc. Na fórdia do século XIX, na Europa, também se acusavam os açougueiros de envenenar a carne. Sempre esse índice de envenenamento. A gripe de 1918, a própria nomeação dela como gripe espanhola. E, hoje em dia, a gente ouve a história do vírus chinês, que não é apenas uma denominação de um local de origem. Tem aí um outro, um aspecto afetivo aí também colocado. Na grande peste, na cólera, houve assassinatos por conta desse tipo de procedimento. Também o Lucrécio, no The Heron Natura, ele vai colocar o seguinte, que todas essas doenças, todas essas epidemias, elas nos chegam de climas estrangeiros. Então, quer dizer, esse índice de uma atribuição à culpa do outro. Claro, veja só, esse não é o único modo de a gente olhar para essas tragédias. Porque me parece que a radicalidade desse fenômeno, ele também pode fazer soar, digamos, a corda de uma das nossas mais nobres utopias, que é a da solidariedade. Não estou colocando isso de lado. E a gente vê amplamente isso acontecendo. Mas eu quero colocar ênfase no que eu chamei ali de desvios da moral e fracassos da psicologia. Isso retomando o Artaud. O Artaud diz que a peste desperta o que é mais grotesco no ser humano. E, ao mesmo tempo, que é grotesco, é bem fazejo. Mas por que é bem fazejo? Porque, diz o Artaud, a peste, ela leva os homens da se verem como são. Faz cair a máscara. Põe a descoberta, a mentira, a tibieza, a baixeza e o engodo. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar é isso, né? De que as epidemias potencializam um traço paranoico de funcionamento. Bom, o segundo momento, então, é que a história da peste, ela está ligada a atitudes negacionistas. Desde o início. Se a gente for pegar os nossos primeiros relatos sobre peste, a Elíada já abre com uma peste. E essa peste se deve a uma atitude do Agamemnon, que se recusa a entregar uma mulher que ele tinha raptado. E ele se mantém obstinado nisso. Depois, vão ver que a peste que se abate sobre o exército da Peniência é por conta da recusa do Agamemnon de devolver a menina. Bom, no Êxodo, também, a quinta peste do Egito é uma peste que é da... A quinta praga do Egito, perdão, é uma peste sobre o gado, né? E a sexta praga é furúnculos na população. E tudo isso se deve à obstinação do faraó de não deixar o povo judeu sair do Egito. Obstinação essa, diga-se, plantada por próprio Deus na cabeça do faraó. Então, é uma coisa que está sendo analisada. Mas, enfim, esse índice de negação aí, ele aparece, digamos, em três caracteres, tá? Expiatório, erótico e econômico. Expiatório em que sentido? É isso que eu estava dizendo pra vocês mesmo, né? É a culpa do Agamemnon, que não deixava a Criseida ir embora. É a culpa do faraó, que não libera os judeus. Mas é também... Bom, de modo geral, a ideia é de acertar as contas com Deus, né? Por alguma corrupção da sociedade, etc. Porém, esse caráter expiatório. Mas tem também um caráter erótico nessa negação. E aí, já o Tucídides falava, né? Que a reação das pessoas diante da peste não era necessariamente o medo. Mas poderia ser também um gozar sem retardamento. Gozar imediatamente. Gozar o máximo possível. Porque já que a vida ia acabar mesmo, era melhor aproveitar o máximo que desse. Esse padrão, ele se repete também na peste do século XIV. Então, o Alessandro Manzoni, quando ele vai fazer a descrição da peste na Itália, em Milão especificamente, ele fala de um aumento enorme da depravação. E aí também nós temos as danças macabras da Idade Média, a dança de sanguí, que todas elas remetem a esse aspecto do erotismo relacionado à reação às epidemias. E, por fim, mas esses elementos não estão desatrelados, né? Nós temos o aspecto econômico também. E o Tucídides também faz referência a isso, né? De ver que os ricos também morriam. Daí essa coisa de uma tendência a roubar, né? O litré. Ele diz que, além dessa questão na peste do século XIV, além dessa questão dos judeus, se eles estariam ou não envenenando os poços, tinha uma questão muito mais objetiva, que, ao matar judeus, as pessoas se livravam das dívidas que elas tinham também. Então, esse aspecto econômico entra em pau. Por fim, o autor mais recente, né? Que é um importante epidemiologista francês, chamado Henri Molarret, ele diz o seguinte, Por provocar medidas de isolamento e de quarentena, a peste foi quase tão temida por suas consequências econômicas desastrosas que por sua mortalidade. Então, isso é um padrão histórico que se repete também. Aí o Molarret vai falar de vários episódios contemporâneos em que as autoridades negavam a peste, a imprensa negava a peste, as autoridades médicas negavam a peste, e, por fim, a população em geral. Então, existe uma articulação de Estado para negar isso, porque as consequências podem ser sérias, basicamente o que a gente está vendo aqui agora, né? Nós temos uma operação estatal de negação da epidemia por conta de um raciocínio econômico. De qualquer maneira, vai ser um desastre, mas a lógica que está operando aí é que, bom, pelo medo do cataclismo econômico que nós vamos viver, participa uma estratégia de negação, de minimização e etc. Então, quer dizer, esses aspectos de expiatório erótico e econômico, eles estão todos entrelaçados nesse gesto de negação. E aí nós vemos, eu citei para vocês aquela, no resumo, né? Aquela passeata contra o Covid, parece uma coisa toida. Como assim? Eu sou contra o vírus. Ok. Mas essa passeata lá no Maranhão foi uma espécie de procissão religiosa. E, no final, houve queima de máscaras. Eles fizeram fogueiras com as máscaras. Esse é um aspecto muito interessante, né? Porque reúne essa questão expiatória, né? Esse clima um pouco medieval, de uma expiação pela vida do fogo, inclusive. Bom, enfim. Deixa eu ver. Bom, veja só. O Molarret, ele cita, inclusive, uma peste que ocorreu no Egito, em 1984, que ele, à época, trabalhava na OMS e estava convocado para ele fazer uma pesquisa lá e depois houve um abafamento, um abafo geral do negócio. Então, o que a gente sabe é quando a coisa ganha uma proporção tal que não tem mais para onde correr. Aí, sim, a gente fica sabendo melhor das coisas, porque senão, não fica nem sabendo. Bom, a Jacqueline Bocassolet, que é uma outra historiadora da medicina contemporânea, ela diz o seguinte, as epidemias têm ritmos próprios, mas em correlação com crises de subsistência, com crises de mentalidades, com as trocas comerciais, as guerras, as peregrinações, etc. Então, esse é o último ponto que eu quero colocar, de que as epidemias, elas são um fato social. Elas não são apenas um fato sanitário. Elas são um fato social. E isso nos remete a ter que pensar o nosso próprio modo de produção. A epidemia atual, ela está muito relacionada com o nosso modo de produção capitalista e também com as políticas de Estado que vão sendo implantadas. Então, esse aspecto metafórico ao qual eu me referia, ele convoca essas outras dimensões que não são uma dimensão da saúde orgânica. que o Artaud, novamente, chamava de fisionomia espiritual da peste. Então, esse é um terceiro ponto para a gente remeter àquela questão metafórica. Só para finalizar, aquele texto que eu citei do Litré sobre as grandes epidemias tem uma característica muito interessante porque ele começa elencando essas epidemias que a gente conheceu, a peste de Atenas, que disse que é uma peste de Tifo, depois, vários episódios de peste da cólera, da peste de bubônica do século XIV, ele começa elencando essas pestes e, de repente, ele passa a falar de outras coisas como a dança de sangue, tarantismo, licantropia, bruxaria, mostrando que, já trazendo para essa dimensão que já não é mais da saúde orgânica, mostrando claramente o quanto as epidemias têm um caráter metafórico e por isso que ele diz também que a desgraça é supersticiosa, porque, em meio a... Claro, você vê a epidemia de peste bubônica é uma realidade, as pessoas estão morrendo ali na rua, mas ela convoca também outras dimensões do humano. Então, basicamente, era isso que eu tinha para a gente iniciar a nossa conversa e são esses três pontos, a ideia do traço paranoico potencializado, essas características da negação expiatória, erótica, econômica e também a noção de que a epidemia é eminentemente um fato social. Muito bem, Rodrigo, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom, assim, você já nos fez mobilizar uma série de reflexões, assim, parabéns pelo sobrevoo histórico, literário, epidemiológico, né, a respeito aí da peste e da pandemia. Quero, então, mais uma vez te agradecer, Rodrigo, por estar conosco hoje e nos, assim, abrilhantando, né, o nosso Conjectura. Bom, a você que vai chegando na nossa live, então, nós somos o Conjectura, um projeto de divulgação e promoção das ciências humanas, é muito bem-vindo, muito bem-vindo a você, compartilhe a nossa live. Hoje nós estamos recebendo o professor Rodrigo, ele é da Universidade Federal do Alagoas, atua na área da psicologia e também da filosofia. Então, não é à toa esse repertório todo que ele acaba de nos demonstrar aqui. Rodrigo, então, assim, é feito essa primeira, né, esse primeiro grande sobrevoo, brilhante, de novo, parabéns, eu fiquei com uma dúvida, a partir da qual a gente segue conversando, que é a seguinte, acho que no sobrevoo que você fez, ficou muito clara a noção de crise sanitária, as dimensões dessa crise, né, você acabou de dizer isso, não é só uma crise orgânica, também uma crise social, etc. Ficou muito claro o problema do negacionismo e o que isso envolve, né, desde elementos religiosos, eróticos e econômicos, você também deixou isso muito claro. Um terceiro elemento do seu título, eu acho, aí eu quero que você me corrija se eu entendi errado, o que você chamou de desvios da moral, eu não entendi se isso se refere à noção aí do gozo ou dessa dimensão erótica, queria que você falasse sobre isso, mas o que eu senti que não apareceu ainda, e que eu quero entender, imagino que quem está nos acompanhando também, essa noção de fracasso da psicologia. Então, especialmente, a dimensão de desvios da moral e essa dimensão de fracassos da psicologia, o que você diria, nesse contexto que você desenhou para nós? Bem, olha só, eu estou aqui, bom, é preciso dizer, antes de mais nada, que essa é uma pesquisa em andamento, ela está recheada de, digamos assim, de imprecisões, então é um trabalho que agradeço vocês também por essa oportunidade, porque também vai me auxiliar na pesquisa. Mas esses dois termos, desvios da moral e fracasso da psicologia, são do Arthur, no texto Teatro e a Peste. E ele não avança muito mais, especificamente do ponto de vista conceitual, o texto dele não é um texto conceitual. Mas o que eu tenho pensado a respeito disso, é que a gente pode remeter essas noções ao comportamento geral das pessoas mesmo. Vou te dar um exemplo bem concreto. Existe todo um aparato discursivo em torno da epidemia que é de estímulo da solidariedade, não, nós temos que pensar junto, a OMS tem discutido muito isso. Agora, saiu em abril desse ano um relatório do Global Trade Alert, que é um grupo de estudos econômicos da Universidade de St. Gallen, na Suíça, e eles mostram a quantidade enorme de barreiras econômicas que os países estão erigindo na surdina, principalmente para a comercialização de artefatos médicos. Então, de um lado, nós temos um discurso, que é o discurso da luta global contra a crise sanitária. E, na baixa, nós temos ações muito práticas do governo, nós vimos isso circular também, os Estados Unidos fazendo atos de pirataria, roubando. Então, quer dizer, é nesse sentido que eu penso no desvio da moral, sabe? Entendi. Bem prático. E no que diz respeito à fracasso da psicologia, eu acho que tem ainda um outro elemento, que é a perda das nossas repéries, daquilo que nos baliza, das nossas balizas. E a perda das balizas, ela pode levar a uma reação, digamos, catastrófica. Eu estou começando a estudar o Kurt Goldstein para ver se eu consigo aplicar esse conceito de reação catastrófica. É, acho que deu um problema ali. Vamos ver se o Rodrigo logo volta. Rodrigo? Nos ouve? Voltou? Voltou? Você estava falando ali desse novo potencial teórico que você está mobilizando. Aí cortou o seu áudio. Então, eu estou começando a estudar o Kurt Goldstein, que ele fala sobre essa ideia de reação catastrófica. Mas ele fala a partir do ponto de vista da fisiologia. Ele está falando... É bem objetivo o que ele está dizendo. O Kanguilhem retoma o Kurt Goldstein e já amplia um pouco o conceito. E eu estou querendo ver se ele dá para aplicar isso. Mas, basicamente, a ideia do fracasso da psicologia é isso. Essa perda das balizas que nos faz ter atitudes tresloucadas. Porque você vê que você ir numa passeata, numa procissão, que é uma máscara, é uma atitude, basicamente, de fracasso total da psicologia. Não da psicologia como uma instituição de estudo, como uma disciplina. O fracasso da nossa psicologia, da psicologia de cada qual. E de uma psicologia coletiva. As nossas reações coletivas a esse drama. Porque é também uma reação coletiva. Então, teve uma live aqui de vocês que trabalhou essa questão da saúde mental, o quanto ela é forçada. Isso é um... Digamos aí, tem vários níveis de fracasso da psicologia. Talvez possamos até falar de um fracasso da própria disciplina. Não, talvez... Desculpa, Danilo. Só um exemplo. Eu já te faço a palavra a respeito dessa coisa do fracasso da psicologia do sujeito ou do indivíduo. Acho que todos vocês viram que, acho que foi esse fim de semana, no Rio Grande do Sul, o problema de se usa ou não usa máscara acabou levando a um conflito entre um comerciante e um cliente em que discutiram e deram tiro. Outro, enfim. Então, assim, isso é muito... Está muito vivo, né? Desculpa, Danilo. Não, a minha pergunta vai também nessa direção do seu comentário, Wayne. O que eu queria perguntar para o Rodrigo é o seguinte. se o negacionismo poderia ser entendido como uma espécie de sintoma ou de evidência do fracasso da psicologia. E aqui eu remonto a um outro episódio que também ficou bastante conhecido. Já faz, acho que, mais até de um mês que ele aconteceu. Mas que, quando você mencionava aqueles três aspectos da negação, a dimensão do erotismo, talvez estivesse relacionado àquele episódio, que foi o episódio da abertura do shopping de Blumenau. Não sei se vocês acompanharam, mas foi uma ocasião, então, onde o shopping reabriu as portas e a gente tinha um grupo ali de saxofonistas tocando, né? E uma multidão de pessoas entrando para o shopping para consumir, né? Para, enfim, passear, né? Como se tivesse uma espécie de retorno à normalidade que, hoje já sabemos que está muito longe de acontecer, quem diria, há um mês atrás. Então, seriam duas perguntas, né? Em primeiro lugar, se a negação, o negacionismo é um sintoma ou uma evidência desse fracasso da psicologia. E, em segundo lugar, se você acha se essa dimensão do erotismo que talvez fosse essa mais mobilizada nesse episódio em especial, porque eu achei ele extremamente emblemático, porque é o fato de ser uma multidão, né? É uma quantidade imensa de pessoas que está caminhando ali para o shopping center como se sentissem, assim, de... Bom, talvez eu não tenha mais a opção de aproveitar aqui do meu passeio, né? Não tenha mais o prazer de gastar o meu dinheiro comprando alguma coisa que eu tenha prazer, porque talvez o vírus me leve. Então, eu vou simplesmente usufruir aqui desses... Desse, talvez, pouco tempo que me resta. Claro que eu estou exagerando, né? Para tentar enquadrar, por isso que eu quero a sua opinião a esse respeito, mas eu tenho um pouco essa impressão, sabe? De que é uma espécie, assim, de... Ah, nós vamos abdicar, então. Nós vamos simplesmente... Bom, não dá pra... Já que não dá pra encarar de frente, já que não dá pra vencer, então a gente, vamos dizer assim, se deixa levar pelos prazeres, pelos prazeres mais cotidianos, que é o prazer de você ir ao shopping center, comprar ali um sapato, uma bolsa, qualquer coisa que seja, algum utensílio, no sentido, assim, de aproveitar enquanto é possível aproveitar, né? É, o que é uma coisa totalmente doida também, né? Porque as danças macabras da Idade Média, elas tinham o objetivo de lembrar as pessoas que a vaidade, ela é uma... Ela é uma imbecilidade, porque o que adianta comprar um sapato novo se na semana que vem você está lá no caixão, né? Quer dizer, é um coisa que não faz sentido. Mas, sim, veja só, eu não usaria a palavra sintoma, tá? Eu diria que esse é um efeito, e como a gente pode ver, assim, né? Se nós olhamos para o que está acontecendo no Brasil, digamos, meu Deus, que imbecilidade, né? Essa imbecilidade já estava lá no século V antes de Cristo. Então, nós não estamos sozinhos na imbecilidade, né? Isso é um alígio. Mas, veja só, eu diria que é um traço responsivo, é um efeito, né? Eu não colocaria a palavra sintoma para a gente não psicopatologizar, tá? Porque, senão, corremos o risco de dizer, ah, aquelas pessoas é que estão inadequadas. Não, esse é um efeito coletivo. E pode ver que isso convoca, assim, muita gente. Porque nós mesmos, ao estarmos aqui falando dessa maneira, estamos sendo convocados de algum modo por esses fenômenos, né? Então, ele é um fenômeno social mesmo. Eu diria que é um efeito, é uma forma de lidar com o fenômeno. Existem várias formas, né? Essa é uma forma de lidar com o fenômeno. Existem formas, digamos, menos catastróficas? Sim. É por isso que eu estou tentando pensar a partir desse conceito da reação catastrófica. Porque você pode também criar modos de negociação um pouco mais, tendendo ao equilíbrio, assim, né? Ok, vamos esperar um pouco. Vamos, daqui a duas semanas, né? Sei lá, tentar negociar com o problema de uma maneira um pouco diferente. Porque isso... Essa outra questão que você colocou, né, Danilo, do erotismo, né? A reação é passional. A reação, ela é passional. Atacar as casas, roubar, né? Isso tinha muito na... Na peste do século XIV, né? As pessoas queimavam, botavam fogo nas casas, roubavam as casas. Isso é passional, né? Isso é uma... É erótico, num sentido amplo do termo. As danças de sangue, elas começaram a surgir no final da peste. E aí elas reforçavam o aspecto corporal mesmo, o erotismo no sentido corporal, né? Da dança, de uma dança desbragada até o... Até a pessoa desfalecer de cansada. Mas a gente pode pensar o erotismo de um modo mais amplo. E é isso que você colocou, né? Esse retorno ao shopping, né? Filas, né? Eu vi uma notícia da reabertura do McDonald's na Ile de France, que deu fila de quilométrica de pessoas indo para o McDonald's. Isso aqui é uma coisa mais... Ao mesmo tempo erótica e expiatória, né? Assim... Quer dizer, essa dimensão erótica, eu quis ressaltar esses três elementos, não como se eles fossem coisas estanques, né? Separadas. Digamos, são traços que aparecem no ato da negação. Porque o erotismo, ele está... A gente bem sabe do Freud, né? Que o erotismo está espalhado... Ele é a própria tessitura da vida, né? Rodrigo, Mas por que temer? Eu acho que eu entendi, mais ou menos, assim... Você diz, bom, eu não chamaria sintoma para não... Claro, ninguém está aqui fazendo diagnóstico nenhum, né? Mas você mesmo diz, né? Nós estamos falando de uma estrutura de paranoia, né? E que se instala, né? Que se instala a partir da pandemia. E mesmo... Você menciona aí a figura da dança de sangue, é isso? Sangue. É. Sangue. Então, e... Você menciona a questão do corpo. Até na ocasião em que a gente discutia, né, Danilo? Sobre saúde mental aqui. A gente também discutia isso, né? Como que o corpo não acaba participando muito, né? Então, é um corpo que vai às ruas para correr risco, né? É um corpo que vai às ruas sem máscara. É um corpo que não dorme. É um corpo que é quarentenado. Se lança ao trabalho sem parar, né? Enfim. Então, de fato, eu vejo mesmo essa... Uma estrutura de sintoma, assim. Talvez há um certo escrúpulo intelectual, assim, da sua parte nesse sentido, mas eu acho que, assim, o nível em que a gente chegou em pelo menos algumas situações... Veja, você mesmo citou, né? uma passeata, um protesto contra a COVID, né? É, assim, nesse sentido mais amplo, eu não vejo problema da gente utilizar, né? Eu só não gostaria de usar o termo sintoma num sentido mais de psicopatologia... De diagnóstico, assim, né? De clínica mesmo, né? Entendi. Mas a gente está diante de uma, digamos, de uma patologia social. Sem dúvida. O termo é uma patologia social. Então, quer dizer, as epidemias, até por reforçarem esse traço paranoico do funcionamento, elas provocam uma patologia social. Nós estamos vendo aí vários episódios de patologia social. E aí, nós temos essa coisa da máscara, né? Que você comentou, né? Temos nos Estados Unidos já também, né? Nós não somos os únicos que têm esse... que têm esse privilégio, né? Mas aqui a gente está num nível um pouco diferente. Nós temos uma política de Estado deliberada, né? De reforço do traço paranoico decidido, né? Então, quer dizer, de atribuição do vírus aos chineses, né? E também de, bom, enfim, a cloroquina como um remédio mágico. É uma coisa delirante. É uma coisa delirante. Então, isso vai reforçando esse caráter de uma patologia social. Vai potencializando esse traço e já não é... Não diz mais respeito a um sujeito, a dois, a três, mas vai formando uma dinâmica social que aparece nessas manifestações. Dança com o caixão. Veja só. Em sem consciência, você dançaria com o caixão, né, amigo? Quer dizer, tem uma coisa aí que é bem passional, né, Danilo? Tem uma convocação aí que é passional. Saiu? Tivemos um programinha de queda aí, né? Ah, que pena! do Rodrigo, mas a gente aguarda o retorno dele, estamos com uma estabilidadezinha. Acho que já está retornando aqui, deixa eu colocá-lo. É, eu tenho até, Danilo, eu vou... Eu queria... Voltou, né? Rodrigo, nos ouve bem? Eu acho que a gente vai querer tratar, né, Danilo, essa questão mais pontual do que está ocorrendo aqui no Brasil, Rodrigo. E até para fazer uma entrada nessa questão, eu queria que você me permitisse, eu vou restringir um pouco um dos pontos que você trouxe, eu estou percebendo que você está com todo o cuidado aí de manter a reflexão bem ampla, e acho que você tem toda a razão disso, mas me permita essa circunscrição que eu acho muito importante para a gente começar a discutir a situação mais pontual, assim, né, mais específica de situações que ocorreram no Brasil, que é a seguinte, o primeiro aspecto que você menciona dessa desestruturação psicológica, né, do sujeito, e presente, né, na história das epidemias, é isso que você chamou de expiação, né? Então, há um movimento de expiação, envolvido, envolve a questão da culpa e tal. Eu queria pensar um pouco essa questão da expiação na chave do negacionismo, né? E aí, falar especialmente do Brasil, em que, especial, e trazer o elemento religioso desse aspecto. Eu sei que pode haver uma dimensão aí que não é necessariamente religiosa, mas eu queria trazer o elemento especificamente religioso, uma vez que a gente sabe que, junto a toda essa situação, nós temos vivenciado no Brasil há alguns anos um grande crescimento de uma força política, política, né, baseada no que se chama lá no Congresso de Bancada Evangélica, por exemplo, né, baseada na religiosidade popular. E, na situação da pandemia, isso reforça algumas ações políticas, né, por exemplo, essa ideia da cloroquina que você mencionou, e nós fizemos recentemente, inclusive, um conjecturo aqui sobre o uso da cloroquina, né, como que isso posto politicamente acaba sendo aceito acriticamente, né, também, inclusive, há uma certa perspectiva religiosa do fenômeno. Deixa eu me explicar melhor. Hoje, a gente vive no Brasil o seguinte cenário, um milhão de casos, 50 mil mortes, né, contabilizadas, então o cenário é terrível, e é o momento em que a pandemia avança mais do que nunca até então ao interior do Brasil. É isso, os grandes centros tiveram ali uma alta, ainda mantém, mas agora, mais que nunca, ela avança ao interior do Brasil, inclusive aqui no Mato Grosso do Sul, mas não apenas a gente está vendo, né, começa a chegar comunidades ribeirinhas, longínquas, inclusive as comunidades indígenas, né, no Mato Grosso do Sul nós tivemos a primeira morte indígena na semana passada. Por que que eu estou dizendo isso? Porque a gente sabe também que o elemento religioso é muito mais forte no interior do Brasil que nos grandes centros, embora a gente sabe que em geral nós sejamos um país religioso e tal, mas no interior isso tende ainda a ser mais forte. E qual que é a reflexão popular, né, a respeito desse cenário todo? Aqueles que conseguem ver a desordem que está a situação, né, dizem o seguinte, olha, só Deus, só Deus agora, né, e aqueles que são religiosos e são vítimas dessa política posta, né, acredita que é só Deus com uma dose de cloroquina, porque é isso, né, inclusive eu mencionava aqui, né, Danilo, inclusive eu tenho notícias, né, as pessoas estão se automedicando com cloroquina e misturando, né, vermífago, por exemplo, e agora também isso, né, você toma cloroquina e faz ali um ritual meio que religioso e a coisa pode... Então, assim, eu estou tentando desenhar um pouco esse cenário para ver o que você pensaria a respeito disso, né, como que essa dimensão da expiação, ela acaba sendo fortalecida por essa fragilidade, né, fragilidade que a pandemia instala, né, quer dizer, especialmente nessas situações do interior em que não há grandes centros e que as pessoas estão certas de que não vai haver, né, um acolhimento por parte do Estado, o que eu quero dizer é, parece que isso aparece com mais força ainda aí nesse cenário, né, então, isso tem sentido, o que você diria a respeito disso no sentido, assim, geral? Eu fico pensando aqui na... aquilo que o Safato ele está falando, né, do Estado suicidário, né, o correlato do Estado suicidário é uma pulsão suicidária também, né, se propagando na sociedade, né, então ela tem um caráter expiatório mesmo, nós temos uma estrutura de Estado que está fomentando isso aí, né, e você veja que tem... eu estava dizendo antes para vocês, né, assim, que as danças macabras que eram pintadas na Idade Média, assim, para lembrar as pessoas que todos iam morrer e tal, né, era um convite às pessoas lembrarem que elas tinham que baixar a bola, porque a vida acaba, né, agora, nessa mesma procissão que eu mencionei para vocês lá no Maranhão, as pessoas eram incitadas a tirar a máscara com frases do tipo Jesus não gosta de medrosos. É isso, é isso que eu estou me referindo. Ou então, é só uma gripezinha, eu sou um atleta, isso aí não vai me derrubar, quer dizer, são injunções, são injunções linguísticas, né, que vão convocando, vão atiçando, digamos aí, uma pulsão suicidária, que, por um outro lado, a gente pode pensar também nisso que você colocou, né, Wayne, assim, ó, meu, você tem uma visão um pouquinho clara do teu entorno, você vê que o Brasil não tem estrutura, a estrutura médica do Brasil é precaríssima, foi precarizada, ainda mais desde o governo Temer, então, quer dizer, o negócio ele está desmontado, a estrutura pública de saúde está desmontada, e não é um privilégio nosso, né, teve, a França agora já está começando a dar o rebote, né, os profissionais estão começando a ir para cima do governo, porque houve toda aquela coisa, ah, nós amamos a saúde pública, nós amamos a saúde pública, mas estavam tirando dinheiro da saúde pública, tanto na Inglaterra quanto na França, né, estava com a estrutura de saúde pública sendo precarizada ao longo do tempo, e aí viu que o negócio precisava, né, tiveram que correr de última hora, teve estoques de máscaras que estavam vencidos na França, os caras não estavam nem aí, aqui a situação é ainda mais grave, então tem esse lado, né, de um certo desespero, dizer, ah, o que vai ser da gente? a nossa sorte por enquanto é que esse vírus tem uma letalidade baixa, porque se a letalidade fosse mais alta, como foi a da peste bubônica no século XIV, como foi a da H1N1 em 1918, ia ser um desastre talvez ainda de proporções maiores, e a gente ainda está numa curva ascendente, né, a gente não sabe até onde vai chegar a isso, e o descontrole, ele vai desde o descontrole numérico, a gente não sabe quantos casos tem, a gente não sabe quantas pessoas morreram, a gente não sabe quantos testes foram feitos no Brasil, é um total descalabro, então, claro, isso, né, uma reação possível é dizer, bom, dane-se, vou curtir a vida, vou no shopping, ou então, dane-se, vou na, vou na procissão, queima-máscara, é uma reação possível, e justificada, né, justificada, em alguma medida ela é justificada, como é que você vai cobrar da pessoa, né, que ela seja razoável, se tudo em volta não é, se a estrutura de Estado que seria em tese, né, deveria ser um anteparo ali de racionalidade, de cuidado, não é, é o oposto, é o incentivo da barbárie, enfim, você se responde bem, claro. Eu queria continuar nessa linha, Rodrigo, porque você mesmo já mencionou, né, vamos dizer assim, o aspecto, podemos dizer assim, social de uma pandemia, quer dizer, não é algo que nos afeta única e simplesmente do ponto de vista orgânico, da saúde do corpo, não, ela aflora uma série de outras patologias, uma série de outros problemas, patologias no sentido social mesmo, e a própria existência dela denuncia, vamos dizer assim, falhas, né, na nossa maneira de se organizar enquanto sociedade, na nossa maneira de, ou não a maneira dos nossos governantes de implantar políticas públicas, e você mesmo já mencionou também essa questão de como, mencionou agora, de como isso é conduzido, influencia diretamente, vamos dizer assim, no potencial catastrófico, né, dessa pandemia, ou, podemos dizer assim, no grau de negacionismo que, vamos dizer assim, que é manifestado, não sei se os termos estão corretos, mas acho que você me compreende. Eu só queria acrescentar um outro, um outro elemento para essa discussão, Rodrigo, e a pergunta de antemão seria a seguinte, dentro daquelas três categorias, né, que você colocou, nos trouxe aqui para, da negação, o aspecto espiastório, o aspecto erótico, opacional, e o aspecto econômico, mas, eu fiquei tentando pensar, assim, como que a gente encaixaria o obscurantismo e o negacionismo científico dentro dessa, dessa classificação, tá, porque é algo que também já vinha sendo disseminado antes mesmo da, da pandemia, vamos dizer assim, ganhar, ganhar força, né, já, já vemos movimentos aí, já de, de longa, de longa data, que são movimentos anti-vacina, movimentos aí de terraplanistas, e agora, mais recentemente, o que nós, temos enxergado, é claro, sem mencionar, todas as políticas públicas que, vamos dizer assim, menosprezam, né, que tratam com o maior descaso a ciência que é produzida de maneira, metodologicamente, rígida, rigorosa, dentro das universidades, né, isso, talvez até, extrapole um pouco o nosso papo aqui, mas, e o que se observa agora, é que, há uma tendência das pessoas rejeitarem estudos, pesquisas, que confrontam as suas, podemos dizer assim, os seus anseios, né, os seus desejos, e, claro, a partir dessa, dessa negação, desses estudos que são cientificamente, metodologicamente, rigorosos, elas, assim, fazem uso de todos, todos os artimães, todas as desculpas, culpam a OMS, culpam determinados atores políticos, culpam a indústria farmacêutica, o lobby, eu queria que, entender um pouco isso, porque, assim, o que se apresenta, pelo menos pra mim, como um cenário bem desenhado, falando especificamente agora, no caso, né, do medicamento, que até então estava sendo entendido como a grande salvação da humanidade, nesse momento, que é a cloroquina e hidroxicloroquina, o que se apresenta agora, é que, toda a comunidade científica internacional já reconhece que não há evidências suficientes para que esse medicamento seja prescrito para o tratamento disso, para o tratamento da COVID-19, quer dizer, ele potencialmente agrava determinados sintomas, problemas circulatórios, problemas respiratórios no fígado, né, então assim, há um consenso, há uma série de estudos, inclusive de estudos randomizados, ou seja, com alto grau de rigor, que demonstram, né, que em comparação com o uso de placebo, em comparação com o uso de outros medicamentos, a eficácia não aumenta, né, quer dizer, mas ainda diante desse, vamos dizer assim, dessas evidências, diante desses fatos que nos são apresentados, isso eu acho que é uma evidência clara de negacionismo científico, né, porque as pessoas, elas simplesmente não aceitam, eu digo assim, não só as pessoas no senso comum, mas também representantes políticos, né, governantes que continuam depositando uma fé exacerbada nessa droga, como se ela fosse o caminho para a solução do problema, né, quer dizer, como ele disse, né, pega na mão de Deus, toma um compromidinho de cloroquina e segue em frente. Como que a gente entenderia, Rodrigo, como que a gente poderia entender o negacionismo científico dentro dessas três categorias que você nos trouxe? Ele se enquadra, ele não se enquadra, como que a gente faria? Bom, é, eu preciso pensar, né, mas, assim, pensando alto, eu acho que um primeiro elemento é que nós não somos uma sociedade laica, né, nós já somos laicos no papel, né, essa ideia do laicismo, do racionalismo mais sistemático, ela não penetrou na nossa cultura, nossa cultura é uma cultura religiosa, né, tá lá no papel, mas não tá na prática, então, esse é um primeiro elemento, né, um segundo elemento, e o George Agamben vem trabalhando isso lá nos textos de pandemia dele, né, é uma certa relação que ele faz aí entre ciência e religião, né, ou seja, de que, no fundo, a ciência também tem um modo de funcionamento que é muito similar ao da religião, né, ela convoca uma certa crença, mas é uma crença racionalista, é uma crença que tá baseada em outro padrão de funcionamento, que, pra nós, não faz muito eco, tá, em alguma medida faz, tá, claro, né, mas, mas tem esse elemento que eu acho muito interessante, porque, o discurso da ciência, ele também é um discurso de controle, de controle da realidade, com outros, com outras operações em jogo, mas é um discurso de controle da realidade, e no fundo, o que a pandemia mostra, esse que é o grau de radicalidade do negócio, é que não tem nada sob controle, então, você veja que, tem relatórios da ONU, da ONU, não, perdão, da Organização Mundial de Saúde, desde 2005, dizendo assim, ó, o negócio vai feder, o negócio vai, vai dar confusão, desde 2005, num dos relatórios que eles lançaram, foi esse 2005, que eu tô fazendo a referência mesmo, que é sobre a, o perigo da pandemia, de gripe aviária, né, nesse relatório, eles dizem o seguinte, ah, não, mas agora nós estamos dando tempo para que os países se preparem, se organizem, para que quando vier, não é nem ser, quando vier a pandemia, a gente possa ter uma resposta maior, a gente viu agora, quase, 15 anos depois, que não estava preparado, ninguém estava preparado, foi um caos total, veio arrebatando ali a Europa inteira, e chegou aqui do mesmo jeito, então, eu acho que esse é um outro elemento que nos faz pensar assim, que essa, a ênfase na ciência, ela é, talvez resolveria uma parte do problema, tá, desse obscurantismo meio tacanho, assim, meio medieval, da maneira como nós estamos lidando aqui no Brasil, é uma coisa assim, um pouco assustadora, então, um pinguinho aí, um pinguinho de racionalidade científica, nos faria, nos traria assim, um pouco de beleza na miséria, então, a gente está mais, digamos que, essa situação, ela convocou um extrato mais, mais radical do nosso, o obscurantismo não científico, nós não somos científicos, e com isso, eu não estou querendo dizer que em sendo científico tudo estaria bem, não é isso, então, eu acho que esse é um elemento, eu não sei se conseguiria encaixar aqui, sabe, talvez, nessa noção do expiatório mesmo, porque o expiatório tem essa coisa de você estar respondendo por uma culpa, mas tem também a questão do flagelo, do autoflagelar-se, e em alguma medida nós estamos convocando as pessoas no Brasil ao autoflagelo, de modos mais ou menos radicais, digamos que as carreatas da morte, elas são um modo de dizer, vão se flagelar, voltem a pegar transporte público, se aglomerem, morram, mas eu não, eu estou no meu carro, então, esse é um jeito de promover o flagelo do outro, mas as pessoas que vão lá e fazem um ritual, porque isso é ritualístico, de queimar a máscara, isso tem um caráter ritualístico muito forte, isso também é uma forma expiatória, e ao mesmo tempo de negação, porque a própria história da cloroquina, ela já é uma negação da ciência em nome da ciência, isso que é doido, você se utiliza de um aparato que é de um discurso, uma narrativa científica, para ir contra ela, porque não tem evitência, eu não sei, eu acho que o lugar da negação da ciência também é importante pensar, Danilo, eu só acho que eu preciso também me situar um pouco melhor nisso. Sim, sim, ok? Wayne, por favor. Não, por favor, Danilo, pode ser. Não, eu ia já retomar os comentários aqui da live, não sei se você quiser fazer alguma coisa. Ah, não, é só, assim, sempre que eu me encontro com o Rodrigo, é bom porque é inquietante. Então, me inquieta, Rodrigo, é claro, eu entendo perfeitamente o que você está dizendo, e eu tenho insistido nisso. A primeira coisa a ser dita a respeito dessa coisa de ciência e de negacionismo científico é a seguinte, ninguém, ninguém, na área e no campo das ciências, critica ou produz uma crítica mais radical, mais rigorosa à ciência em geral que a filosofia e as ciências humanas. Ponto. Nem a própria ciência tem uma crítica tão severa a si mesma quanto àquela crítica produzida pelas ciências humanas em geral, especificamente pela filosofia. Então, Rodrigo, quando você menciona isso, de dizer, olha, mas também o discurso científico é um problema. Isso não é novidade nenhuma para quem estuda ciências humanas, para quem estuda filosofia, psicologia, psicanálise, é o nosso caso aqui. Então, claro, e aí é muito curioso que nessa linha que o Danilo chamava atenção, como é curioso inclusive você perceber que numa onda política de negacionismo, porque é importante também caracterizar essa onda é política, numa onda política de anticientificismo, a gente vê os colegas tão críticos à ciência se contorcerem para tentar defender ali a racionalidade e, claro, porque são dois planos, eu diria, são dois planos distintos. O discurso anticientificista atual é basicamente um discurso político. Então, o campo da própria ciência sabe dos seus limites, sabe dos seus problemas. Então, quando você diz, Rodrigo, a ciência também é um discurso de controle, aí já no plano político, na minha concepção, é um certo plano político que domina um certo discurso científico. E não estou dizendo com isso que o cientista também não tem compromisso político, a sua ciência, é um outro tema, é bem amplo o tema, a gente vai até ter oportunidade de receber aqui um colega filósofo da ciência para a gente discutir isso, mas, Rodrigo, ainda com esse quadro que eu entendo o que você está dizendo, eu acho que tem um problema de diferença aí que é radical. Então, por exemplo, quando você retoma um Agamben, dizendo, olha, mas há aí uma certa equivalência, eu gostaria de contestar isso. Entendo perfeitamente, mas gostaria de contestar e vou fazer de uma maneira muito provocativa, Rodrigo, que você conhece bem, eu não sei se é no futuro de uma ilusão que o Freud cita isso, mas o argumento do próprio Freud quer dizer o seguinte, olha, eu não tenho problema nenhum com a religião, vou citar aqui abertamente, porque eu não me lembro, para dizer, olha, eu não tenho problema nenhum com a religião, o problema é você achar que pode encontrar aí o que só a ciência pode fornecer. Então, nessa chave um pouco provocativa do Freud, eu queria que você voltasse a esse ponto e discutisse conosco aqui. Veja, é muito interessante isso, porque, claro, existe toda, existe uma dimensão política nessa questão do controle, na difusão das pesquisas, que tipo de pesquisa que faz, mas eu estou falando mais de uma dimensão, talvez, de fundo, ontológica mesmo, porque a promessa da ciência é uma promessa de controle dos processos vitais e dos processos não vitais também, enfim, mas é uma promessa de controle dos processos que gerem a vida. e, no fundo, o que essas situações de calamidade mostram é que esses processos não são controlados e, em grande medida, não são controláveis. Para além da dimensão política, tem também uma dimensão ontológica e é nesse sentido que eu acho que é uma certa equivalência com o discurso religioso que também promete um monte de coisas que não conseguem cumprir. Então, quer dizer, tem um não cumprimento de base tanto na narrativa religiosa quanto na narrativa científica, mas é óbvio que a narrativa, o saber científico, ele é um saber que nos promove um controle e um domínio maior de alguns processos ou, digamos assim, um gerenciamento de alguns processos muito mais eficiente do que a religião. Bom, enfim, não sei, acho que aí a gente tenta ir numa outra discussão, mas o que eu estou querendo colocar é para além dessa dimensão política que está inerente à distribuição da pesquisa. E aí, vocês mesmos discutiram na semana passada o quanto nós da ciência humana estamos agora prejudicados por essa política. Sim. Então, esse nível político de distribuição do saber. Perfeito, perfeito. Danilo, você ia dizer sobre as participações? Exatamente, nós tivemos aqui alguns espectadores que deixaram os comentários, já gostaria de agradecer a todos aqui, a Ana, Luiz Renato, o Ávila, o Luiz Renato, ele compartilha conosco a aflição que ele sente diariamente ao abrir o noticiário e ver as notícias, né, do crescimento exponencial do número de casos, do número de mortes, mas ele reitera o dever dele, né, esse dever, até ele coloca o dever de ficar assustado com os acontecimentos, interar sobre eles, né. Aí também deixei, tem duas perguntas aqui sobre o Fábio, Rodrigo, vou deixá-las a você, mas gostaria que você fosse um pouco breve, que a gente já tá encaminhando aqui pro nosso encerramento, aí o Fábio, ele faz duas perguntas, na verdade, ele, ele, acho que já até tocamos, né, a respeito do papel da religião, o quanto a religião contriburia para, vamos dizer assim, um agravamento do negacionismo, ou pelo menos para que ele desperte, né, e a segunda pergunta, ele diz o seguinte, tem algum sentido ou relação às repetições históricas no que tange ao nosso comportamento e pensamento em tempos de pandemia, o que teria psicologia para responder isso? Acho que você também já tocou em passando sobre essa questão, mas se eu puder comentar novamente, Rodrigo? Danilo, sei lá, desculpa, Rodrigo, será que eu podia só encaminhar uma questão junto a essa do Fábio, que eu gostaria, até de retomar, Danilo, você lembra quando a gente recebeu aqui o André, o professor André, nosso colega aqui do curso de filosofia da UFMS, Rodrigo, escreveu no segundo conjectura em que a gente tratou o tema da pandemia e filosofia, e aí, o André também fez um pouco esse movimento que você fez, Rodrigo, de nos mostrar essa questão que o Fábio menciona da repetição histórica, e aí, Danilo, você lembra, a gente ficou se perguntando assim, e aí eu queria encaminhar a questão do Fábio, acrescentar a questão do Fábio, essa a você, Rodrigo, a gente ficou pensando assim, é muito curioso e interessante perceber que nada, em alguma medida, nada, do que esta pandemia atual da Covid-19 representa, é uma novidade, do ponto de vista histórico, mas aí, eu me lembro bem que eu e o Danilo, a gente ficou um pouco assim, inquieto com essa ideia de dizer assim, mas nada mesmo? Então, Rodrigo, se você puder incluir no seu comentário, assim, eu acho interessante essa coisa da repetição histórica, e claro, eu acho que é uma evidência, eu não duvido dela, mas e aí, será que não tem nada nesta pandemia também, graças ao contexto, enfim, que é uma novidade, e já no sentido da gente pensar conjecturas, mesmo sentido, bom, e aí, como é que a gente sai disso? Porque a história tem lá as suas soluções, né? Então, se nada é novo, pelo menos a nossa solução deveria ou poderia ser, né? A gente espera. Por favor, Rodrigo, acrescente isso no seu comentário. É interessante, porque você veja que mesmo a prática do isolamento já é relatada por dissídios, né? Então, essa é uma prática repetida, assim, como contenção. Depois, isso se torna, isso se torna, inclusive, foi o pai do Marcel Proust, né? Quem trabalhou bastante isso, o Adrian Proust, que criou essas medidas sanitárias de modo mais sistemático e global. Mas veja, claro, o que nós temos, né? O próprio Littre, quando ele está arrebatando essas matanças no século XIV, lá, ele diz assim, bom, agora no nosso século nós já somos um pouco mais refinados, né? Então, quer dizer, não tem mais tanta matança de gente pelas ruas. Eu diria que isso tem de novo, né? Você não está saindo matando de gente pela rua. Mas, e outra coisa, que aí eu, eu, tendo a concordar com o que você estava colocando antes, nós temos um aparato científico que nos auxilia a manipular esse problema com muito mais rapidez, né? Então, nós vamos ter uma vacina aí daqui, talvez um ano, né? Entre seis meses e um ano, a gente vai ter uma vacina. Então, vai conseguir lidar com isso até a próxima, né? Porque vai ter a próxima. Então, a questão é essa. Nós temos um aparato que nos auxilia a ter uma resposta mais rápida, né? Porque o que aconteceu nessas epidemias grandes que tivemos, a resposta foi muito demorada. Então, acho que isso é um diferencial, mas, digamos que é um diferencial de método, né? Não é um diferencial para a gente tentar pensar um pouco melhor, então, a gente teria que pensar no próprio sistema econômico, que ele está diretamente relacionado com a produção de pandemias. a produção em massa, porque, bom, essas epidemias elas surgem sobretudo de animais, né? Aves e outros animais, principalmente aves, e passa para o ser humano. Então, você fazendo criações em massa de animais, isso são coisas que a gente tem que começar a botar na balança também. Se é para pensar em conjectura, a gente tem que pensar no sistema econômico. É curioso que a sua conclusão, Danilo, a sua conclusão foi exatamente a mesma do André. Conjectura 3, quero convidar você a retomar esse programa, se tiver interesse. Mas é isso, Rodrigo? Então, seria por aí. Se tiver, então, alguma saída, assim, pelo menos mais prontamente a ser pensada, né? Seria essa de... A única saída é que não há saída, meu amigo. Quanto... Mais cedo ou mais tarde. É assim que você quer terminar a sua mensagem, Rodrigo? Deixa agora uma mensagem de esperança, por favor. Vamos lá. Pensa no regime da conjectura. Não, olha, todo mundo... Vai lá. Você tem direito... É, você... Não, mas, francamente, né? Estou brincando aqui. O Rodrigo é um colega, bom, ele sabe disso e vocês também. Não, Rodrigo, eu acho que a situação é trágica, né? No sentido mais forte que essa noção, que esse conceito tem, inclusive na filosofia. mas eu acho que o desafio do pensamento e do nosso pensamento é tentar, pelo menos, pensar conjecturas, Conjecturar a respeito de saídas possíveis ou minimamente consoladoras nesse momento de dificuldade, né, Rodrigo? Então, talvez, assim, o que você poderia dizer nesse sentido, numa, sei lá, numa mensagem final, assim, da reflexão de que a gente pode a partir de que você trouxe. Veja, eu vou voltar a algo que eu disse no início, tá? Eu, de fato, eu prefiro pensar na miséria mesmo, tá? Eu acho que a gente tem que se dedicar a pensar em miséria, a pensar menos em em futurismos, enfim, mas eu acho que a conjectura é um elemento do presente, né? Então, em nome disso, eu acho que aquilo que eu falei no começo, assim, a radicalidade do fenômeno pode também tocar outra corda que não é do egoísmo, paradoxalmente, pode tocar a corda da solidariedade. Ah, legal. E eu acho que esse é um elemento que a gente tem visto espalhado aí, né? E quanto mais os governos são não reativos, eu tava lendo ontem sobre a Bielorrússia, né? Porque na Bielorrússia tem outros freguês do negacionismo, né? Instalado no poder, e lá eles também estão se organizando em coletivos, porque é isso que tem que fazer, porque a realidade tá aí, tá dada, né? Então, eu acho que se fosse por pensar em termos de conjectura, talvez a única coisa que nos salve de uma tragédia maior sejam essas redes de solidariedade, né? Eu não tô falando nenhuma duvidade, o Safato mesmo tem falado disso, né? E a entrevista do Daniel Omar Pérez, lá no GT da Filosofia e da Psicanálise, também comentou a respeito disso, porque me parece que é uma evidência, assim, o contraponto do egoísmo, onde o egoísmo tá no seu paroxismo, também arrisca seu surgimento, o seu contraponto, seria solidariedade. Oxalá. Oxalá. Danilo. Muitas graças. É isso, é isso, eu acho que é exatamente por aí e seria, talvez o cenário fosse outro se esse sentimento de solidariedade, de ajuda à multa fosse mais cultivado, né? Entre as figuras de destaque aqui na nossa comunidade política, política, né? Mas, enfim, eu acho que cumprimos o papel aqui, já agradeço muito o Rodrigo pela participação no nosso programa, o Rodrigo, que é um espectador, também, tá sempre participando aqui do Conjectura, sempre nos incentivando ali, nos provocando nos comentários, o que é sempre muito positivo, muito bom. Agradeço muito, Rodrigo, sua disposição de estar aqui e agradeço também a você que esteve conosco até agora no Conjectura, nos acompanhando aqui, muito obrigado pela sua participação, pelo seu compartilhamento, pelo seu gostei da nossa publicação. Eu e o professor Uen estaremos de volta na quinta-feira, então, para retomar o que foi discutido aqui, a partir do que trouxe o professor Rodrigo e repercutir, claro que, a partir daí dos nossos referenciais teóricos particulares e também com a participação de vocês, então, vocês estão todos convidados a nos acompanhar na quinta-feira, novamente às 11 horas da manhã, horário de Brasília, para essa nova discussão. E Danilo, antes ainda de encerrar, o Rodrigo já sabe bem a nossa rotina final, e eu estou extremamente surpreso em saber o que o Rodrigo vai nos indicar do ponto de vista de, então, Rodrigo, indicação cultural, que tenha relação ou não com o que a gente discutiu, o que você indicaria? Então, eu pensei um bocado nisso, e eu tenho duas indicações, uma de um filme que é Morte em Veneza, do Kino Visconti, um filme belíssimo, que tem como fundo uma peste de cólera em Veneza, uma ataque, na epidemia de cólera em Veneza, um filme muito bonito, e eu acho que é importante a gente ler a peste do Camus agora, nesse momento. Cai bem. É isso aí. Valeu, muito obrigado. Agradeço o convite, bom trabalho, boa continuação para todos nós, e saúde. Acho que é isso, gente. Até quinta, então, muito obrigado a todos, até mais. Um abraço, tchau, tchau.